Sueli não está conseguindo engolir a sexualidade do seu filho. A maior decepção é saber que minha mãe é uma hipócrita. A gente vai levar pra almoçar num lugar especial. Surpresa, é. Eu não tenho nenhum compromisso importante, mas, mesmo se tivesse, vai desmarcar aí. Você sabe que você vem antes de tudo. Agora não vai ter nem uma pistinha do que vai acontecer. Hoje, insensato coração.